E aí pessoal, vocês sabiam que existem diferentes tipos de gelo nos refrigeradores e que cada um tem sua característica? Vamos entender a diferença entre Frost Free e Cycle Defrost. Com o sistema Cycle Defrost, o refrigerador precisa ser descongelado apenas uma ou duas vezes no ano. Normalmente o freezer dele é maior, pois tem um compartimento de condensador de gelo. Com o sistema Frost Free, simplesmente você não precisa se preocupar em descongelar nunca. Além disso, as geladeiras Frost Free não acumulam gelo no freezer e a refrigeração é bem mais rápida. Mas qual o refrigerador ideal para mim? Se estiver procurando mais praticidade e não quer ter trabalho em descongelar, o Frost Free é o ideal. Mas se você quiser mais economia, então o sistema Cycle Defrost é o indicado. Essas dicas são essenciais na hora de escolher o refrigerador ideal. Segue aí o Armazém TV nas nossas redes sociais para não perder mais nenhuma dica. Até a próxima!